RW Celulares, promoção do mês de férias. Esse mês, você comprando qualquer produto, acima de R$ 20,00, você concorre a R$ 2.000,00 no Pix ou Espécie. Consertando um celular, você ganha uma capa e uma película. E compramos todos os celulares parados e quebrados, entre R$ 10,00 a R$ 50,00. Somente nesse mês de férias. Vem com a gente e temos aparelho entre R$ 200,00 a R$ 500,00 seminovo. E você comprando o aparelho, você ganha um cartão de memória de 64GB. É só vir com a gente na Força Pena ou na Vida Maranhão 404, ao lado da Anchieta. E eu te aguardo!